A transformação do Instinto Superior é uma das transformações mais iradas de todo o universo de Dragon Ball E eu quero ver o quão forte ela realmente é no Dragon Ball Spark in Zero Então hoje teremos Instinto Superior detonando, acabando com a ranqueada no Dragon Ball Spark in Zero Primeiramente eu vou tá começando aqui com o Instinto Superior Pressádio, que não é o completo Que no caso é uma transformação maravilhosa de bonita, cara, essa transformação aqui é muito linda E eu já tô procurando aqui a minha batalha online, né, enquanto eu não... É, eu ia falar, enquanto eu não encontrasse a minha batalha online eu ia treinar, né, mas eu já encontrei, vambora Ah, galera, e a minha primeira batalha vai ser contra um cara A5 com o Vedito Super Saiyajin Blue Tá, eu vou começar com esse Instinto, galera, e eu não vou me transformar Eu quero fazer uma batalha sem me transformar e uma batalha que eu vou tentar me transformar durante a luta Então vambora, ó, ele já... Ah, já pegou o counter, né, esse miserável Não vai soltar o dedo aí do... Não vai soltar o dedo do... Do bolinha, né, beleza Tá... Opa Beleza, consegui desviar dele Vamos Boa Isso, combando bastante ele aqui, mano Beleza Tá, galera Ah, aí não, hein, parceira, aí não, hein Opa Eu acho que ele tem mais ki do que eu, galera, então pode ser que ele ganhe isso Calma É, ele vai ganhar, ele tem mais ki do que eu E se bufou Opa, então vamos... Ele vai entrar no Spark, galera Nossa, tem esse detalhe aqui do... Do Spark, né, mano Tá, eu tenho que tomar muito cuidado Tá, porque... Talvez ele... Opa, talvez ele vai querer usar o Ultimate quando tiver Opa Isso Sai, sai das minhas costas Opa, ele não... Ele não usou o Ultimate, galera Nossa, ele usou o Spark dele muito mal, galera Tá, mas mesmo assim a diferença de vida tá muito grande, mano Por conta desse Spark aí Beleza Opa Tá, ele me pegou nesse counter Tá Beleza Tá, agora eu acho que eu tô com mais ki, galera E eu entrei no Spark Só que o meu Spark, galera É pra fazer isso daqui, né Óbvio que é pra fazer isso Pra pegar no Ultimate E agora eu vou arrancar muita vida, galera Nossa, olha esse Spark aqui maravilhoso, mano Esse Ultimate, no caso Olha, mano É o poder que ele usou contra a Kefla, galera No torneio do poder Se eu ganhar de um A5, eu vou ficar muito feliz, mano Eu não vou mentir que eu vou ficar mais muito e muito feliz se eu ganhar no A5, galera Opa Ganhei no A5 É o vestido superior dominando as ranqueadas, galera É o vestido superior detonando as ranqueadas Eu sou rank B5 e eu ganhei de um A5, mano Eu vou ganhar muito XP com essa partida, cara Que absurdo, mano Caraca, o instinto é muito bom, galera Consegui vencer Vambora E agora eu vou estar jogando contra um Majin Vedita E eu vou tentar me transformar, galera No instinto superior completo durante a partida O bom é que se eu conseguir me transformar Eu recupero a vida Então isso é muito roubado, cara Vambora, então, rapaziada Eu não posso vacilar aqui com esse Majin Vedita Vou usar esse... Ai Beleza O bom é que eu peguei ele no counter, galera Eu ia usar esse Ski ali Só pra tentar me aproximar dele, mano Opa Boa Ai, tomei esse counter aqui que eu não poderia ter tomado Vamos Ai, ele pegou minhas costas Beleza Boa Dei esse rodinho nele E... Ai, tomei o counter, galera É, eu tenho que tomar cuidado com esses counters bobos que eu tô tomando Beleza Tô sem energia E... Boa Peguei no counter, galera Peguei no counter Consigo me transformar Vamos lá Me transformei cedo É isso Vambora Será que minha vida vai voltar um pouco? Porque eu sei que regenera Regenerou Ih Nossa Ai Isso Quebra esse combo aqui Tá Eu vou entrar no Spark, galera Spark Ih Toma Ai Que coisa absurda, galera Nossa O instinto é muito absurdo, galera E transformação roubada, mano Tá Aqui eu vou arrancar muita vida dele Beleza Acho que ele vai ficar com bem menos Mano Ele vai ficar com só o último hotbar No final do final, véi Olha Olha o jeito que ele ficou com a vida dele Enquanto ele tá caindo lá Olha Ele tá com o Spark dele ativo Vai Hum Vai se explodir, mano Ele vai se explodir à toa, galera Não vai pegar Tá Não vai pegar Tá Não vai pegar É Eu sabia que não ia pegar, galera Ih Eu derrotei ele Eu vou derrotar ele com uma esfera de Ki, mano Ah Olha a esferinha de Ki como é Ele vai entrar de novo ali no Spark Ó Eu não sei o que ele tá tentando fazer, galera Ele tá tentando chegar até mim Mas eu posso chegar até ele E acabar com ele assim, né, galera Ah Ele quer ficar tentando, né É Ele quer ficar tentando, né, galera Pô Vai eu perco essa partida aqui de vacilo Tá Espero que não pegue Ah Eu vacilei, galera Eu vacilei porque era só o Teiro pra trás Tá Nós dois caiu Tá Eu vou pegar aqui os Eu entrei aqui no Spark, galera Só pra É, galera Esse daqui eu derrotei ele O Instinto Superior é muito roubado, cara Tipo Ele é absurdo do absurdo Dá pra gente dominar ranqueado com o Instinto, véi Dá pra gente dominar E, rapaziada Agora eu vou jogar com o Instinto Superior completo Já vou começar desde o começo com o Instinto Pra gente conseguir testar ele direitinho Eu vou jogar contra o Super Janemba, galera Pô, é da hora, mano Eu gosto muito do Super Janemba E ele já foi muito apelão em alguns jogos de Dragon Ball Eu não sei se no Spark in Zero ele é tão apelão assim Mas vamos lá, então Já vou soltar aqui uns ataques de equipar Tentar me aproximar dele Opa Ai Isso Vira ele Tá Não consegui virar ele, galera Mas já dei aqui a rasteirinha nele Opa Beleza Pega aqui nesse counter Carrega um pouco pra ter mais energia que ele É, só que ele já carregou também, galera Vamos Carrega mais um pouco Que ele tá no chão Opa Beleza Ih Vai Ah, eu queria pegar ele no Kamehameha, hein, galera Tomou Nossa, que dano, hein Que dano esse Kamehameha, galera Nossa Dano absurdo do absurdo, galera Que isso Boa Mano, muito absurdo Cara, que absurdo esse Goku, galera Nossa Olha o dano do Kamehameha, mano Sério, a gente vai destruir as ranqueadas jogando com esse Goku, cara Mas eu quero fazer um teste em outro tipo de ranqueada agora Agora, rapaziada Eu vou jogar uma batalha de equipe E eu vou tentar montar uma equipe que se encaixa com o Goku Só que o instinto superior custa 8 pontos Ou seja, eu vou ter 7 pontos pra montar uma equipe E eu acho que eu vou colocar logo o Vegeta, mano Tô achando que eu vou colocar o Vegeta, galera Não sei Aí, rapaziada Consegui montar minha equipe Vai ser Mestre Kamehameha pra ser o primeiro O Goku, que é o nosso principal Tem que ser o segundo E o último, o Vegeta, né Caso precise que alguém salve a pátria Tá o Vegeta no meu time Vambora, então Procurar uma partida online Vambora, então, rapaziada Encontrei uma partida que o cara tá com o Vegeta também na equipe E o rank do cara é B4 É bastante ranks acima do meu em batalhas online aqui, galera De equipe Então tem que tomar cuidado, né Toma esse counter aqui já pra ficar bobo Opa, com o Mestre Kamehameha, galera Eu tenho que acumular energia, né, mano O Mestre Kamehameha tem que se jogar acumulando energia, galera Beleza Isso, opa Isso, já vou pegar aqui no Kamehameha original, galera Já vou pegar o Kamehameha original O Mestre Kamehameha tem que tirar o máximo de vida do Vegeta, mano Possível Ih, ele tá lá em pé ainda Ei, Vegeta, deve ter caído já, hein Opa Imagem remanescente Beleza Opa Tá Ai, eu não poderia ter tomado isso, hein, galera Tá Opa Imagem remanescente me salvou, hein, galera Vamos Isso, imagem remanescente Isso, imagem remanescente Pô, galera Ai Vai entrar no Spark, não Ele entrou no Spark, galera Tá, tem que tomar cuidado O bom é que se eu ficar nessa graça aqui Eu vou gastar muito o Spark dele, galera Ai Ah, isso que não podia, hein Isso que não podia, hein, galera Cair aqui no chão Ih, deixa eu levantar aqui Vai Ai, galera Eu vou perder o Mestre Kamehameha, mano Tá, galera Perdi o Mestre Kamehameha Mas vai entrar agora o Astro na equipe, né Vai entrar ele pra salvar a pátria Ele trocou, Broly Pô, galera Vai Vai que ele Ele Eu tava nas costas dele aqui, galera Deu um daninho legal nele Ai Só não pega minhas costas aí, não, malandro Opa Tá, galera Tem mais Ki que eu Mas eu consegui vencer Meu Deus do céu O Broly não cai, não, mano Aê Olha isso, galera Vão Que isso, Goku Errando os golpes Isso Vão Tá, galera Já tô quase levando esse Broly aqui Beleza Tá, eu vou ter que dar um rodo nele Ai Eu vou tentar mandar ele Esse Broly aqui pra longe, galera Ai Sai Sai de trás Mano Meu Deus Que cara chato, véi Vamos Tá Tá, tem que acabar rápido com esse Broly, galera Opa Tem que acabar rápido com esse Broly, galera Tá, ele vai se transformar E eu tenho que acabar rápido com esse Broly Assim Assim é acabar rápido, galera Assim ele não desvia, mano Tá muito perto Não, não Eu peguei É, tá muito perto pra ele desviar, galera Muito, muito perto Vamos acabar com o Broly Tá E agora eu vou ter que acabar com aquele Vegeta também Nossa, esse ataque é maravilhoso, hein Vamos lá Vou tentar acabar com o Vegeta também Que o Vegeta vai estar com pouca vida É, nem tanta vida Tão pouca vida assim, né Beleza Tá, quebra esse combo aí, Goku Beleza Ai Que isso, jogo Vamos Agora eu pego Agora eu pego Mais um Pra acabar com o Vegeta Ah, não, jogo Ah, não, jogo Você me roubou Eu vou ter que me transformar Só pra recuperar minha vida, galera Eu não queria transformar Mas me transformei Só pra recuperar um pouco a vida E ele vai estar no Spark Tá Isso Nossa Nossa Ele regenerou a vida dele também, galera Olha a impressão minha Nossa No finalzinho Eu consegui defender? Não consegui defender E ele vai virar God Tá, galera Mas o Goku tem que levar esse Vegeta, mano O Goku tem que levar esse Vegeta, galera Beleza Ah Me pegou na garrão, mano Vamos Tá Goku leva esse Vegeta aqui Pelo amor de Deus Vamos Tá Beleza Tá Ah, ele não vai deixar, né, galera Opa Vamos Tá, acabei com o Vegeta, galera Vamos lá, Goku Goku contra Goku, galera Arrancar o máximo de vida desse Goku aqui Ah, eu acho que eu peguei, hein Aê, moleque Peguei, galera O Instinto Superior Eu acho que eu vou conseguir levar 3, mano Não, 3 vai ser bem difícil Por conta que minha vida tá bem baixa Mas o tanto de vida que eu vou arrancar desse Goku aqui, galera Que eu acho que é o último personagem dele O Instinto Superior vale muito a pena jogar, mano Opa Beleza Opa Vai Olha esse Instinto, galera É muita velocidade, mano Opa Tá, não tem problema Tá Ai, eu vou perder o Instinto, galera Perdi o Instinto, mas ele fez um baita trabalho, galera Não O O Instinto fez um trabalhão, mano Ai Sai Ah Me agarrou Aí é problema, hein, galera Beleza Mas eu acho que o Goku vai ser o último dele, galera É o último dele É o último dele de 3 personagens E o Instinto levou 2 Ou seja O Instinto é muito bom, galera É muito bom Só que agora Eu quero começar com o Instinto completo Talvez seja prejudicial Porque eu não vou conseguir regenerar a minha vida, né Porque se eu pegar o Pressage Ele custa 1 a menos E eu regenero Mas eu quero ver como é Começando com o Instinto Superior completo Na batalha de equipe Vambora E a minha equipe já tá formada É o Mestre Kami Porque é o mestre do Goku O Goku Instinto Superior completo E o melhor amigo do Goku O Kuririn Não é a equipe das melhores E o Instinto vai ter que salvar mais uma vez Vamos ver se com um personagem pior Porque na outra eu tinha o Vegeta pra me ajudar Agora eu não tenho um personagem bom Eu consigo vencer com 3 personagens E fazendo o Instinto levar pelo menos 2 Que nem a batalha anterior Vamos ver Rapaziada, eu vou jogar contra um cara Que tá com o Kuririn E ele é muitos ranks acima do meu Isso significa que ele tá com o time cheio Creio eu, mano O cara tá com o Kuririn Eu arrisco a dizer que ele seja com o time cheio, mano Beleza Consegui já quebrar esse combo Demorou Ah, que isso, mano Que isso Kuririn ativou o modo Gold Não deixa nem eu levantar Beleza Vamos, já usei a imagem remanescente Tá, agora é hora de eu bater, galera Vamos Vai tomar Eu acho que ele vai tomar Eu acho que ele vai tomar Nossa, não tomou Beleza, mas Mas o Stricano tá batendo legal, galera Vamos Vamos Beleza Boa Peguei no counterzinho legal aqui ele Tá, galera Arranquei muito a vida desse Kuririn aqui, mano Mas tem que tomar cuidado, galera De qualquer jeito Quebra esse combo aí O problema é quando ele pega aqui, galera Nossa, olha isso Tá, imagem remanescente Vamos Nossa Beleza Vamos Ai Beleza Imagem remanescente me salvou aqui, galera Vamos Ai, tomei um counter Vamos Imagem remanescente de novo Beleza Ah Ah, que isso Imagem remanescente Você não pegou Tá, tô vendo ele ali Ah, ele usou imagem remanescente, galera Boa Tá Eu tenho que acabar com esse Kuririn rápido Sem tomar muito dano, galera Só que essa imagem remanescente Só que essa imagem remanescente aqui Tá quebrando o eu total, mano Nossa, olha isso, véi Beleza Vamos Que isso Que isso Entrou 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 o Vegeta Beleza, galera Vamos lá Vamos Tentar acabar com esse Vegeta Ah Beleza Tá, galera É tentar ganhar nisso, mano Vamos Beleza Ah, que isso, jogo Fazendo eu errar agora do nada Que isso, jogo Vou pegar, né Se não pegar Ah, tá Se não pega Eu falo que o jogo Tá me roubando, galera Vamos lá O Goku tem que levar esse Vegeta Sem levar o mínimo de dano agora, galera Eu não posso tomar, mano Quase nada de dano Pra recuperar essa partida, véi Beleza Carrega Eu não sei o que Que esse ultramovimento faz, galera Boa Mas eu espero que seja algo bom Vamos Beleza Tá Vamos Ah Isso que não podia acontecer, galera Afobei Afobei Ih Ih Que sorte, galera Voltou o Kuririn pra cá Tá Beleza Opa Ih Tomou Ah Que isso, Goku Na sua frente errando Que isso, Goku Na frente errando Beleza Tá Tô sem nada de Ki, galera Essa daqui eu vou perder Vamos Beleza Ah, ele usou imagem remanescente, hein, galera Mano O Kuririn com essa imagem remanescente Mano Que personagem embaçado, galera Que personagem absurdo, mano Boa Mano Tá Tá muito absurdo esse Kuririn aqui com a imagem Com essa imagem remanescente, galera Vamos Tá, Goku levou dois, galera Nossa, o Goku fez o trabalho dele Levou dois Quem vai vir agora? Mestre Kami Tá, o cara deve ter mais dois personagens, galera Ai, meu Deus do céu Ele entrou Tomou Beleza Já arranquei metade da vida do Mestre Kami, galera O que que ele vai fazer? Ele vai se transformar? Ih, ele ficou marombão, galera Será que vai adiantar alguma coisa? Será que vai adiantar alguma coisa, galera? Vou def... Ah, eu acho que vai Ah, que da hora Eu acho que vai adiantar em alguma coisa, sim Ele quase levou Beleza Vamos Vai Ah, galera Tá bom, mano Tá bom, galera Fez um bom trabalho com Com o Goku, velho Tá aqui É clicar muito E torcer pra ganhar Vamos Ai Mano, o problema é quando esse cara pega as costas, né, galera Ai, eu tava caindo no chão e pegou um poder de Rush, velho Nossa, esse é o problema E o problema é que ele vai ter outro personagem ainda, galera Ele voltou a forma base Olha isso, mano Ele é muito retranqueiro, galera Olha isso Beleza Vamos Nossa Beleza Ah Olha o counter que eu tomei, galera Ah, galera Que isso, mano O jogo não deixou eu desviar, cara Ah, perdemos, mano Perdemos Nossa, mas o Goku lutou bem Olha o controle Que isso, controle Meu Deus É, galera Jogamos até que bem com o Goku, né Deu pra jogar E eu achei que o Goku é bom Porém, na minha opinião Compensa você começar com ele não transformado em instinto Se for batalha em equipe Se transforma durante a batalha Porque aí você pode montar um time até melhor E ganhar um pouco de vida Mas, bom Foi esse o vídeo de hoje Jogando com o Instinto Superior Se gostaram, deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Clica no botão de HiPay Comenta aí pra engajar o próximo vídeo Me segue no Instagram Porque eu posto enquete quase todos os dias E a sua ideia pode se tornar o vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo